Encontrei nos teus olhos Encontrei um sorriso que irradia como ninguém Encontrei no teu abraço o calor que só tu me deste Não, não, eu não vou vacilar, não Não vou procurar na rua o que a minha casa já tem Não, não, eu não vou vacilar, não Sei que tu és uma rainha, vou cuidar de ti muito bem Porque é magia, cada vez que nós vou encontrar É magia, cada vez que nós vou tocar É magia, cada vez que nós vou encontrar É magia Sei que não sou perfeito, mas pela luz que me ilumina Nada no mundo me fascina Do que te ver sempre ao meu lado Tanto amor aqui dentro Que já não cabe no meu peito Até parece que te conheço De outra encarnação Então deixa, deixa o mundo falar Deixa, nosso amor é como o vinho Quanto mais velho, o mais gostoso Tentam, tentam nos separar, tentam Mas nosso amor é tão profundo Que ainda não estamos juntos Porque é magia, cada vez que nós vou encontrar É magia, cada vez que nós vou tocar É magia, cada vez que nós vou encontrar É magia, cada vez que nós vou tocar Cada vez que nós vou encontrar Cada vez que nós vou encontrar É magia, é só magia É magia, é tanto magia É magia, cada vez que nós vou tocar É magia, é tanto saturar Cada vez que nós vou encontrar